Estamos de volta com o Bande Cidade, 7 horas e 15 minutos, imagens ao vivo de Campos do Jordão, desculpa, de Santo Antônio do Pinhal, onde neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros de Taubaté, Pindamoyangaba e São José dos Campos trabalham para controlar as chamas. Um hotel está sendo consumido pelo fogo. Este incêndio acontece no Hotel Sinclair, que fica na altura do quilômetro 38 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. 15 pessoas foram resgatadas, 11 adultos e 4 crianças. Felizmente, não há informações sobre feridos. Mais informações sobre esse caso, a gente traz amanhã, a partir das 5 para 1 da tarde, no Bande Cidade, primeira edição. A gente vê aí, né, muito fogo, os bombeiros trabalhando, porque a estrutura do hotel era em madeira, o que facilita a propagação do fogo. Uma situação super complicada neste momento, em Santo Antônio do Pinhal, imagens ao vivo de lá. Chegou o nosso momento Rio Vivo, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba, em parceria com o Instituto Bandeirantes. Estimular a consciência ambiental das crianças pode garantir, desde já, pequenos cidadãos que respeitam a natureza. E esse é o trabalho realizado por uma empresa em Jacareí. Durante todo o ano, as atividades ensinam a importância das plantas para o equilíbrio do nosso ecossistema. E nas férias, a programação ganha um motivo especial. As pequenas mãozinhas tratam a terra com todo o cuidado. E não é para menos, é nela que será plantada a suculenta. Mudinhas pequenas que vão crescer com o passar dos dias, assim como a consciência ambiental de cada uma dessas crianças. Eu aprendi sobre o cheiro das plantas, sobre cuidar e do ciclo das plantas. Fazer muitas plantas e adubos, um monte de coisa e também o cheiro das plantas, como que tem e fotossíntese. O grupo participa das oficinas de férias da empresa Suzano de Jacareí, que trabalha com materiais naturais. Tudo aqui é voltado para a educação ambiental. Hoje foi dia de aprender como se faz um viveiro de mudas e também como as plantas atuam na filtragem do ar. O Núcleo de Educação Ambiental foi criado há 15 anos e desde então oferece oficinas gratuitas como esta. A ideia é que os temas discutidos aqui causem impacto direto no dia a dia das pessoas. Uma forma de educar e orientar sobre a importância do meio ambiente. Durante o ano nós temos uma programação que inclui oficinas, visitas monitoradas, oficinas de férias, como a gente está tendo no mês de julho. Com o grande foco de disseminar a questão da educação ambiental e fazer com que a gente garanta que esse tipo de conhecimento seja absorvido principalmente pelas crianças e elas sejam porta-vozes desse assunto, tanto em casa, na escola e onde elas estiverem. Edna mora bem ao lado do Núcleo, no distrito de São Silvestre. Há três anos, os filhos Davi e Ana Beatriz participam do projeto. Eles aprendem sobre as plantas, fizeram uma horta orgânica sobre a importância de comer bem. E eles adoram, é todos os dias eles estão aqui. Em casa eles levam isso também, os ensinamentos daqui? Leva, leva. Eles plantaram agora, estão ansiosos, esperando a colheita. E quanto mais cedo se aprende a cuidar da natureza, melhor. Tudo o que é ensinado aqui, elas passam pra frente. Eu acho muito legal porque a gente aprende várias coisas sobre o meio ambiente, que a gente tem que cuidar, preservar, porque a poluição está acabando com o mundo e a gente tem que preservar a natureza. Ótima noite pra você, até amanhã.